Fala galera, começando mais um vídeo pro canal, agora vai ser um vídeo diferente, a gente vai fazer um tour no motorhome aqui, então já deixa aquele like, já te inscreve no canal e vamos conhecer o Quindão. Então eles estão aqui no sítio do Cris, trouxeram até um mascote aí pra acampamento, esse aí é o acampamento deles, e aí tá o Quindão, e aqui tá o Alberto aí, proprietário do Quindão? A proprietária é a mulher, eu sou o motorista, então a gente tá com o Alberto aqui que é o motorista do Quindão, esposo da proprietária. Pode nos apresentar ele aí? Esse é o Quindão, que é um quindim maior né, porque ele é amarelo, um quindim gigante, ele é 79, tem 44 anos já, ele é vovôzinho já, 44 anos, motor 608, guerreiro, e tem uma motinha também que a gente leva na plataforma, leva ali atrás né. E aí tu tinha me falado em off aí que vocês estão com ele desde zero né, tá na família né. É, meu tio que comprou o caminhão zero quilômetro né, na concessionária e levou na Turiscar pra fazer a casa. Não, é uma montagem artesanal então, foi uma empresa que fez. Legal. Tá na família desde zero. Show. E aí tem a motinha pra fazer as corridas mais perto assim, pra não ter que estar deslocando ele. Uma cachoeira, uma cascata perto né, e o motorhome não chega a gente pega a motinha e vai. Sim, tem mais a praticidade da moto. Vai na padaria, pra buscar um pão, pra buscar uma carne, um negócio né. Que legal. E esse teu todo aí tem quanto de, qual é o tamanho dele? Ele tem uns dois metros e meio, um quatro, pelo menos é quatro. Tem um avanço bem grande então. E ele tem fechamento também né. Ele baixa bem. Aí vira mais uma peça. E aí o acionamento é manual. É, esse aqui é manual. Ele tinha com aquele sistema de mola. Aham. Mas aí tinha que abrir entre dois, fechar entre dois, era ruim. O solzinho tá quente hoje. A manhã dela tu abre sozinho. Ali é o botijão de gás. Aqui é a traseira da geladeira. Se tiver que fazer manutenção na geladeira, não precisa tirar ela. É mais prático né. Se quiser trocar o motor, o negócio faz por aqui né. Aham. Ali tem duas tudas também. No outro lado tem mais duas tudas. Tem bastante lugar pra levar os sapetes. E aqui tu já encontrou com vários viajantes já também. É, a maioria a gente conhece pessoalmente. Já foram lá em casa também. Já uns vinte viajantes já pousaram lá em casa. A gente cedo recebe os viajantes. Aí a gente vai trocando os adesivos. Aí até o desbrava trip que a gente acompanha bastante ó. É, agora estão com fusquinha né. Vivendo no mundo afora também. Bah que legal cara. Tem bastante gente aqui que eu conheço assim. A banda já veio duas vezes lá em casa. É, mais pelo mundo. Eu já vi bastante vídeo aí também ó. Vamos adentrar aqui ó. Olha o Quindão. Licença. Aqui lá em cima é uma cama né de casal. Os viajantes chamam de sala de jogos né. Joga tudo lá em cima. Cadeira, mesa, joga tudo lá em cima. Que legal. Aqui é o esquema de net. Embaixo vira outra cama de casal. No caso dá pra três casais né. Dá pra seis pessoas. Aqui vai ser uma maquininha de lavar roupa. Ah, isso aí diz que é o sonho de todo viajante. Ah, isso aí é. É uma maquininha. E ele toca no inversor. Tá na bateria. Não precisa tá ligado. Tá viajando, tá lavando roupa. Aqui tem placas solares aqui em cima então. Tem três placas solares. De 270 cada uma. Aqui tem um barzinho. Deixa eu ligar um barzinho. Olha aí pessoal. Tem um barzinho. Tem luz de LED. Tem as bebidinhas. Tem um gabitinho aqui pra botar os abridores. Um bastante espaço né. Mas você fez alguma melhoria? Sim. Depois que pegou. É porque aqui ele tinha um armário. Era estreitinho assim ó. E nós tinha aquelas máquinas enxutas. Aquelas quatro quilos. Só que aquela é pesada. E quando centrifugava o motorhome sacudia. Ia junto. Daí a gente arrancou e... Fizeram esse móvel novo. Aí o Marcineiro fez pra nós. Um amigo nosso da DIV. Ele faz móveis planejados. Agora ele tá fazendo motorhome também. Aí tem mais um armáriozinho na parte superior. Daí ele fez pra nós aí. Aqui a gente tem um forne microondas. Tem um airfryer. Liquidificador. Nem dá pra viver na estrada então. Uma vodkazinha que não pode faltar. Vai ser muito bom. Aqui a cozinha. Aqui na frente ainda tem uma televisão. É. Tem televisão. Microondas. Ali é um aquecedorzinho só elétrico. É... Mitiladorzinho. Só quente. As janelas tudo tem mosquiteiro. Blackout, mosquiteiro? Não. Blackout não tem. Aqui é cortininha normal. A casa de parceirinha. Mas é só pra mosquiteiro mesmo. Aqui a cozinha então. É. Cozinha. Fogãozinho. Escaveteiro. Aqui a gente botou as esterilhas embutidas. Pra não ficar aquele volume da cestinha em cima. Pra não cair, né? Aqui o dispenser também. Pra não precisar. Tava usando detergente aqui. Muito grande. Aqui os temperos. Os temperinhos. Isso aqui a gente copiou das Kombi. Ah, é sempre bom, né? A gente ficar olhando os vídeos aí. Pegar ideia dos outros. Ah, copia, né? Tudo que é bom tem que ser copiado, né? Sim, com certeza. E aqui em cima tem uma clarabóia. É, são duas clarabóia e com tela também. Essas telas ainda é original ainda. É uma tela metalizada. Tu vê, naquele tempo já tinha metalizado. Tá até hoje aí. Que legal. Deixa eu... Vamos trocar de lugar aqui. Aqui também tem um chazinho, né? Ah, um chazinho pra abrir o apetite, medir. Coisa boa. Tem um termômetro aqui na porta. Tem vários detalhes bem bacana aqui, pessoal. É, a gente modificou ele por dentro. Por fora não foi muito, mas por dentro, mais de 90% a gente... Pra deixar a cara de vocês. Repajurou tudo, né? Aqueles móveis... No caso, esse móvel aqui não tinha. Sim. Era uma parede lisa. Eu pensei, pô, mas que desperdício essa parede sem nada, né? E tu vai andando, tu vai sentindo necessidade também de alguma coisa pra... Daí eu... Na época eu fui numa loja mandar fazer esse armário. Sim. Aí eu queria um absurdo. Aí eu pensei assim, pô, mas ele tem um metro e oitenta. Aí eu disse, pô, vou comprar três armarinhos de cozinha. Residencial? Sim. Prendi um no outro e pô, na parede estava pronto. Gestei uma merreca de dinheiro. Mas é isso aí. Não dá pra ir direto no primeiro, né? Não, não dá. E aqui agora a gente tem o banheiro. E aqui é o banheiro. Também troquei a pia, botei de pedra porque era de plástico, né? O banheiro era amarelo, era feio. Esse teu é fixo? É, esse é fixo. Que legal. Esse é fixo. Tem uma caixa lá embaixo só pra... Tem uma caixa de detrito de cento e cinquenta litros. E aqui tem um chuveirinho. É, um chuveirinho. É, um chuveirinho e a gás. De que que é esse material? Isso é fibra. Fibra? É... É... Que eles chamam... Acho que é monobloco. É uma peça só. Ela não tem emendas. É uma... É, pessoal. Tem um 1,86. E eu conseguiria ficar aqui, ó. De boa, de impé, tomar um banhinho. O chuveiro é... Ele é móvel, né? É, ele é móvel. Tu gira ele pra cima e pra baixo. Que legal. Ou tu pode tirar ele já com um chuveirinho. Muito legal mesmo. O aquecedor é do chuveiro? É, esse é do chuveiro. Aquecedor é graça. A pia e a pia da cozinha. Aqui também tem água quente. Água quente. Que legal, cara. E aqui é bom que tu tá tomando banho. Se tiver muito sujo, quente, muito frio. Só estende o braço ali e regula. Tem uns que é fora, né? Aham. Vai ter que tá gritando pra alguém. É um metro, diminui. Socorro. Tá quente, tá quente. Exato. E aqui tu tem uma geladeira tamanho... É. Padrão casa. Bom, é com freezer. Pra gente poder congelar alguma coisa, né? Às vezes tu vai ficar dois, três dias só, né? Aí tu já leva arroz, feijão... Pronto já, né? Carne, guisado, pronto. Já leva tudo congelado, né? Só vai descongelando e fazer, né? A parte de cima então é congeladora e embaixo é a geladeira. Aqui é a freezer. Cabe bastante coisa. Cabe. E até sorvete. Coisa boa. Ainda mais o calorão que tá fazendo aí. Sorvete não pode faltar, né? Aqui tem mais um armarinho que eu boto esse papel, isopor. Um canivetezinho. Canivetezinho importante também. As melhorias que a gente fez aqui foi eu e minha esposa praticamente fizemos tudo. De acordo com a necessidade, né? Só os móveis mesmo ali que um amigo nosso aqui fez. Papel de parede, cortina, sei tudo, minha esposa que fez. Papel de parede em todo ele. Vocês já viajaram já pra bastante lugares então? Por enquanto a gente tá fazendo só tirinhos curtos assim, médios. Mas a ideia é cair na estrada. É, a ideia nossa é morar nele. Já botei na venda minha casa em Canoas lá. E viver no mínimo uns 10 anos na estrada só aproveitando. Pra depois sossegar. Aí pessoal, quem quiser vir morar em Canoas então, ó. Vou deixar o contato dele aqui embaixo do vídeo. Quem quiser virar gaúcho aí que tá olhando o vídeo aí de cima aí. Vai tá aí o contato do Quindão aí. Pra vocês negociarem a casa aí pra ele cair na estrada. Aí vamos ajudar o homem aí. Ele vai fazer vídeo, você tem canal também, né? Tem canal, mas a minha esposa que fazia, né? Editava e ela não quer mais editar. Mas tem lá uns 30, 40 vídeos. Agora caindo na estrada daí vocês começam a soltar os vídeos de novo. Eu tenho drone também, né? Ah, daí fica melhor. Faz umas imagens aéreas. Vamos conhecer o quarto aqui então. A suíte do casal. Esses armários são originais ainda. Poucas coisas que é original ainda é esse armário. Esses dois armários são originais ainda. É madeira ainda, né? Tempo que faziam só de madeira. E tu tem um ar condicionado aqui também? É, esse é 9000 BTUs inverter. Tu consegue tocar pelo carro? Tem que ser ligação externa? É, geralmente externa. Mas eu já testei ele nas baterias com inversor de mil ondas pura. Ele tocou. Tocou direitinho. Qual é o tamanho que tem a cama? É 1,28 por 2 metros mais ou menos de comprimento. Tu também não é muito baixinho, né? É, tem 1,81. Fica bem tranquilo na cama. Aqui tem um espelhinho. E ainda tem a privacidade de fechar a portinha do quarto aí. Separar da casa. Essa porta também era uma porta de madeira. Madeira assim, né? Aham. Só que daí abria. Aí pra usar um roupeiro tinha que fechar. Era ruim, né? Aí eu tirei e comprei essa aqui que é de bambu. Sim. Mais leve também. Ela é bem levezinha. Mais prática. E ela tem os imãs aqui que daí grudam. Não fica batendo quando tá andando. É. Quanto menos possível tirar pêsse. E aqui em cima tem uma outra clarabóia. É, aí tem outra clarabóia que eu tô pensando em botar um climatizador nesse buraco. Aqueles da Resfriar. É. Eu vejo bastante pessoal usando eles. Porque daí quando não tem energia externa, né? Pro ar daí liga o climatizador. Apesar que são três janelão aqui mais a clarabóia. É, daí fica trocando o ar, né? É. Fica na telinha. Passa um pentinho legal. Uma televisãozinha 12 volts. Ele também gosta de uma combizinha. E raramente a gente olha a televisão. Nossa. Vamos botar um filmezinho, né? Um dia chuvoso assim. Passar o tempo. E a Nossa Senhora. Ah, a Nossa Senhora sempre acompanhando nós. Esse aqui é um filtro dos sonhos, né? É. Que legal, cara. Parabéns aí. Obrigado. Mas a gente tem Kombi também, ó. Eu vi. Aí o pessoal da Kombi aí, ó. A gente ama Kombi também. Acho que não tem quem não gosta de uma Kombi, né? Ah, não tem, não tem. E ali na frente a cabine. A gente é o... O galbino do piloto e a comissária. Aqui tá tudo original, só algumas pequenas modificações. É. Eu botei lá uns relógios lá da turbina, que eu botei turbinar o motor. Aham. A turbina, contagiro, temperatura. Botei rodoar também nele que não tinha. Mais uma Kombi lá na frente. Mais uma Kombi. Aqui tem um radiocomunicador. É, um rádio PX. Tem a câmera de ré também. Que legal. Deve ser bem confortável. Ah, é bem confortável. É, esse aqui é... É ligeira? Esse aqui é do Opala. É? Antigamente eles usavam o banco do Opala. E esse aqui é o original do 608. E olha a vista aí, pessoal. Tá de frente pra água aí, ó. Que legal. Também a gente fez um porta-chimarrão. Porque tinha uma tampinha ali que era só pra levantar pra poder abrir o cofre do motor. Aham. Daí eu tirei e o meu filho e eu e a esposa fizemos um porta-chimarrão. Um gaúcho tem que ter o chimarrãozinho, né? Ah, tem que ter. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Prazer é nosso de estar participando do canal Poder estar mostrando a nossa casinha Em breve vai ter vídeo de vocês aí Agradecer ao Fabiano também Pela hospitalidade, pela amizade Vieram conhecer aqui por Por ter visto o vídeo ali Deixa o like e se inscreve no canal Isso aí, se não é inscrito, deixa o like Se inscreve no canal Vou deixar o contato deles Eles também tem um canal no YouTube Em breve eles vão pegar a estrada aí Vou deixar o contato aí pra fazer negócio da casa dele aí Que tá à venda Quem quiser vir morar em Canoas Ajuda nós a viajar Então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Forte abraço Tchau 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 Tchau